É até a fatalidade, se vocês sabem que eu digo é verdade Pergunto se há problema, consulto os meus mais velhos, quando pode atacar com uma meleira Dou ouvidos aos conselhos de quem sabe, e eu tô sempre atento com a minha antena Pra mim tudo que é bom cabe, eu pergunto mano qual é a cena É que a minha paixão é enorme, por isso não me digas que é pequena Isto não varia conforme o que tu queres Nasceres no reino da terra e não tens poderes Lamento mas eu não sou sub-zero, mas eu congelo-te com a verdade Esfregue com ela na cara porque sou sincero e porque não tens noção da realidade És tão relembrado como Quintaro, ainda mais insignificante Nunca pá, nem vou parar, que daqui para adiante faço o beijo destino a todos Nunca mais há de voltar, não sou mais rápido que a bola responder Eu gostava de saber o que é que tu vais fazer Pra conseguir ter a força da natureza que ninguém se vai esquecer Eu só queria a paz no mundo, mas não ativo nenhum seguro É chamado de lutar até a fatalidade, eles sentam-me que eu dou gosto de qualidade Eu sou honesto e digo a verdade, é a objetividade Doa e crua, e ninguém quer saber da tua, que é a voz da maldade Maldada que não, que eu não sou Oh naga, o rei dragão, por isso Perguntar problema, consulto os meus mais vejo Todo pode atacar com uma moleira Douvidos aos conselhos de quem sabe E eu tô sempre atento com a minha antena Também tudo o que é bom cabe Eu pergunto mano, qual é a cena It's Cosfinger, baby Eu tô sempre atento com a minha antena